Fala meu guerreiro! Fala minha guerreira! E aí, tranquilo? Vamos para mais um bisu? Caio de paraquedas aqui no canal? Então se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar recebendo os bisus do Prof. Pará, tá bom? Me siga nas redes sociais, na descrição está o meu Instagram, arroba Física Dinâmica. Nas descrições também tem o meu telefone, entre em contato comigo, mande sua dúvida, vou ter o prazer de te ajudar. E se você curtir, coloque aí gostei para que este vídeo apareça para mais pessoas e conte sempre com a minha ajuda. Lembrando, vamos gabaritar a sua prova. Eu quero que você gabarite, eu quero que você foque no gabarito. E para isto, eu estarei com você até o final da sua preparação. Então agora, passa a vinheta e vamos para o bisu de hoje. Então segue comigo aqui. A primeira coluna, ou seja, de A a D, descreve uma transformação sofrida pelo gás. A segunda, de 1 a 4, contém a denominação utilizada para indicar essa transformação. Em qual das alternativas as associações estão corretas? Então vamos fazer com calma, bem devagar, para você entender. O gás realiza trabalho. Parei aqui. Nós aprendemos, se o gás realiza trabalho, isso daqui é uma expansão. Tá? Expansão. E sua energia interna não varia. Se a energia interna não varia, é porque a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Então, galerinha, eu já sei que a primeira é isso daqui, ó. É uma expansão isotérmica. Aonde está aqui a expansão isotérmica? Na 4. Então a gente vai fazer A com 4. Entendeu? É desse jeito, tá? Agora vamos seguir os outros aqui. O gás tem sua energia interna aumentada. Se a energia interna aumenta, você já aprendeu comigo que o que aumenta também? Energia interna aumentando, quem está aumentando é temperatura. Temperatura aumentar significa aquecimento. Então, eu tenho aqui um aquecimento. Beleza? Energia interna aumenta. Aquecimento. E não troca trabalho. Se não troca, trabalha porque o gás não realiza e nem recebe. E trabalho está ligado com quem? Com volume. Então, se não tem troca de trabalho, não tem aumento de volume. Então, é uma transformação isométrica ou isovolumétrica ou isopórica. Isométrica. Isométrica. Então, galerinha, eu tenho aqui, ó, aquecimento isométrico. Onde está aqui aquecimento isométrico? Aquecimento isométrico. Então, eu tenho B com 3. Então, eu coloco aqui, ó, B com 3. Fechado? Eu nem sei se já daria para matar a questão. A 4, B 3. Já daria para matar a questão. Mas eu vou fazer até o final, até porque a gente está treinando. Então, vem comigo aqui. O gás não troca calor com o meio externo. Se o gás não troca calor com o meio externo, então eu tenho uma transformação adiabática. Fechado? Adiabata. Porque o gás não troca calor. Tranquilinho? Está acompanhando? O gás não troca calor. Adiabática. Mas se a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, então é aquecimento. Então, eu vou procurar aqui. Adiabática e aquecimento. Vamos lá. 3 e 4 foi. Volta 1 e 2. E adiabática com aquecimento não tem. Aí você, ai meu Deus, acabou o meu mundo. O que eu faço agora? Não sei o quê. Calma. Adiabática, aquecimento. Efeito bomba de encher bola. Lembra da aula? Se não lembra, bota aqui no comentário. Para que aula é esta? Adiabática com aquecimento. Efeito bomba de encher bola. Se é aquecimento, é porque o gás está sendo comprimido. Então, é uma compressão. Compressão. Então, o gás não troca calor com o meio externo. Na adiabática, sua temperatura aumenta, aquecimento. E na adiabática, quando eu tenho um aquecimento, eu tenho uma compressão. Então, vamos lá procurar aqui. Compressão adiabática. C com 2. Então, bateu aqui. C com 2. Fechadinho? Tranquilinho? Deixa eu passar aqui para o outro lado. Agora, o gás recebe trabalho. Se ele recebe trabalho, é porque o volume está diminuindo. Então, é uma compressão. Só falta esse daqui, né? Compressão. E sua energia interna não varia. Se não varia a energia interna, é porque a temperatura é constante. Isotérmica. Então, eu tenho D com 1. E seguindo aí o seu material, a resposta fica sendo letra C. Alternativa letra C. E aí, galera? Gostou? Então, agora, qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui embaixo, direct aqui embaixo. E lembre-se, estou com você até o final da sua preparação. Match! ええ? E aí E aí E aí E aí Obrigado.